Música Conhecido como um navegante negro Tinha dignidade de um mestre salário E a tal aceláquia no mar Da linha da ligada Foi saudável do povo E pelas mocinhas francesas Os jovens coladas E um batalhão de mata Obras cascadas Jorravam nas costas dos santos Dentre cantos de espada E o canto do coração O peço ao curão E a exemplo De ser um cantado Então Glória a os piratas As churras e as sereias Glória a farol As churras e as sereias Glória a todas as lutas E glória a todas as lutas E glória a todas as lutas E glória a todas as lutas Salve o navegante negro Salve o navegante negro E tem com todo medo As pedras pisadas As churras e as sereias E faz muito Obrigada 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 Obrigado.